Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e a Sony divulgou a lista oficial da PSN Plus de Novembro de 2019. Então, bora lá sem enrolação. O primeiro já era especulado nos fulmores para esse mês de outubro, o título de terror Outlast 2. O segundo eu já estava querendo jogar há um tempo, Nioh. Ambos vão ficar acessíveis a todos os assinantes a partir da próxima terça-feira 5 de novembro, a partir do meio-dia no horário de Brasília. Bom galera, é isso aí. Se chegou até aqui, deixe o like que ajuda demais no crescimento do canal, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se puder, compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que também fortalece demais. Eu vou ficar por aqui. Fique com Deus. Valeu. Falou.